É, rapaziada, em questão de minutos a gente já vai começar a instalação de todas essas peças, mano, desmontando todo o meu outro computador, esse computador antigo, guerreiro, que está com a gente na família há muitos anos. Mano, já, já, todas essas peças eu vou pegar assim, ó, e vai, pau, vai aparecer lá dentro daquele outro. Então eu já separei paninho, já separei tudo, porque a gente vai começar a desmontar logo, logo isso aqui. Meu amigo Manuel já tá vindo aqui me ajudar aqui em casa, mano, pra gente desmontar tudo. Do quanto ele desmonta, eu já vou limpando ele, vai montando o outro, mano, que ele é o técnico, ele é que é o técnico, cara, da afetuação, tá me entendo, maluco? Ele é que é o técnico, então eu só tô aqui hoje desolho, limpando, filmando aqui, fazer uma steak maravilhosa pra vocês, mano, e hoje ainda nesse vídeo a gente vai ver esse computador funcionando com todas as suas 10 fans, watercooler, memória e tudo, já funcionando tudo certinho lá dentro, mano. Então não perca esse vídeo, mano, que esse vídeo vai ser muito gratificante pra você que curte computação gráfica, você que curte hardware, você que curte, que é uma ressa, você que curte luzes RGB, hoje é o dia que você vê uma coisa maravilhosa, você que é minimalista, gosta de ver coisas tudo organizadinho, não vai ser esse vídeo ainda. Mas um dia ainda eu vou ter, eu vou ter questão de postar um vídeo assim, ó, meu setup minimalista, tá ligado? O bagulho tudo perfeitinho, sou devido ao lucro, concentradinho, tudo branco, coisa mais linda do mundo. Então aguardem que logo, logo a gente vai começar. Eu já vou começar a desmontar, na verdade, isso aqui, né, tá ligado? Porque desmontar é fácil, difícil é montar, desmontar você só vem sacando tudo e já era, desmontar rapidinho. Então eu já vou adiantar caminho, mano, que o manual não chegou ainda, já vou desmontando esse computador aqui pra gente jogar lá e eu já vou limpando, né, tá ligado? Deixando bem limpinho pra montar no PC novo, né, não vai montar no PC novo já que as peças tudo sujas. Eu queria ter outras pincelzinhas tudo certinho pra limpar aqui, mas felizmente não tem, então ele precisa montar hoje, eu já quero montar e já quero deixar tudo funcionando, fechou? Não esquece, já deixa o like, tamo junto e vem comigo, bebê, vem comigo, que hoje é dia. Rapaziada, é isso aqui, se liga, eu arranquei aqui pra gente comparar mais ou menos o tamanho e se liga a diferença de largura de um pro outro, tá ligado? Pode dar tipo a três dedos de largura a mais, porém ele é mais baixo, legal? Ele vai ocupar menos espaço pra cima, porém um pouco mais pro lado e tipo, se olhando assim, aparenta que o novo é bem mais compacto, porém com espaço interno muito maior, ó, se liga. Ali as baias, o negócio fica tudo na frente, atrapalhando muito, tá vendo? O que eu tava falando pra vocês da placa de vídeo, pra quem não assistiu o outro vídeo, ó, se eu quiser colocar uma placa de vídeo de três fãs, é provavelmente ela não caiba aqui, eu teria que cortar aqui ou arrancar essas baias, arrancar tudo aqui, deixasse ele um, como que diz, né? Um CPU mais clean, arranca tudo ali, deixa o espação, porém fica feio, né? Aqui ele já não tem nada, as baias ficam todas por trás, então fica tudo muito escondido, reação a essas coisas, só aparece o necessário, e com o tempo também eu quero colocar, trocar todas as fiação, né? Colocar todos os fios da Lian Li, que é aqueles fios com LED, coisa mais linda do mundo, e vai ficar muito massa, mano, você é louco, ó isso aqui, o antes e o depois, vai ficar muito bom. Aí rapaziada, ó o brabo que chegou, dá um salve aí pra todo mundo. Ó, né, já limpou tudo, tiramos tudo do outro, agora é só montar, né, Manoel? Só montar, agora é só meter marcha. Agora é só meter marcha, ele é homem, rapaziada, ele é homem que sabe tudo. Então vamos, olha, já trouxe as ferramentas, tá tudo limpinho, bonitinho, do jeito que tinha que ser. E as peças, Manoel, você gostou? Ah, é top, né? Massa, bonito, né? Vou abrir só chique, né? Você acha que vai ficar diferente ou não? Luzinha, mas bonita aqui, né? Agora não vai precisar nem de luz, mas no teto, vai ser tudo aqui, ó. Agora eu vou filmar o Manoel montando tudo aqui, aquela steak maravilhosa. Vambora, Manoel, marcha! 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 Bom, rapaziada, terminamos de montar aqui, mano Passamos algumas horinhas aqui Encaixando tudo certinho, deixando conforme deveria ficar, tá ligado? Ele já foi até embora, o Manuel Mas seguinte, mano, a gente terminou a montagem O computador tá aqui completinho Eu fiz um clipezinho pra vocês, da gente montando ele tudo aqui Porém, ainda a gente vai funcionar ele certinho Colocar ele ali pra gente ver os RGB funcionando A gente não, né, no caso agora Só falta fazer isso Tá lá o programinha que falta certinho, mano E já vai tá funcionando E eu vou fazer mais um videoclipe pra vocês Dele todo pronto aqui, funcionando todas as luzes Do jeito que eu gostaria, mano Então só falando aqui breve, aqui rapidinho Também vai tá aparecendo agora pra vocês Umas imagens aqui de trás, mano Que é uma parte que geralmente ninguém mostra O editor vai colocar aí pra vocês Vocês podem ver aí que a gente colocou os fios tudo certinho A gente tentou deixar o máximo organizado possível, mano A gente fez o que deu pra fazer, tá ligado? Não ficou 100%, mas uns 70% ali Pelo menos ali atrás no comportamento dos fios ficou bom Então vocês viram, mano A gente tentou manter o máximo organização Tem bastante cabo aqui, ó Por exemplo, esses cabos do HD aqui Que eu preciso trocar eles Que é um cabo muito antigo que eu já uso E tipo amarelo ali Comprar um pretinho Ou se tiver na cor branca Eu já troco também Falta mais pra frente Quero colocar os extensores RGB Da Lian Li, né? Que vem esse cabo Vem o cabo aqui da fonte Esse aqui de trás E esse aqui de cima, mano Então são cabos RGB também Que vai fazer todo um contexto aqui no computador, mano E tipo, vai ficar muito louco Vai ficar maravilhoso demais Eu tô muito feliz De ter montado isso aqui Mano, na moral É um projeto que eu jamais imaginei Que ia fazer E tá aí, mano Tá aqui na minha frente agora Esse é o início do projeto Que eu sempre quis ter, tá ligado? É o computador dos meus sonhos Um computador full white Inteiro branquinho Ainda não tá pronto, né? Como vocês podem ver Por isso que eu falei Que é o começo Ainda falta placa de vídeo Falta bastante coisa Mas tudo que eu for tentar colocar nele O máximo que der Eu vou colocar na cor branca Algumas coisas tem que ser preta, né? Pra dar um contraste nele, né? Senão também fica muito feio Todo branco fica feio Tem que ter aquela pecinha preta ali Ou outra ali Dando aquele encaixe, tá ligado? Então, rapaziada Segura aí Que agora eu vou configurar ele certinho Vou mandar aquele clipzão brabríssimo Pra vocês verem o computador funcionando agora Do jeito que tem que ser Demorou? Um beijo, um abraço Já vou me despedindo Esse vai ser o final do vídeo Espero que vocês tenham curtido, mano É um vídeo bem rapidinho aqui Mais falando sobre montando aqui Tá ligado pra vocês Ficarem por dentro de tudo Ah, esqueci! Eu ia falar um pouco Sobre as peças que a gente colocou nele Então, no total são 10 fãs São 7 da marca Ryzen Mod Que é a mesma marca do gabinete É um gabinete Galaxy Glass Né? O modelo que tava na promoção aí Acabei comprando O Watercooler Eu comprei um da Cooler Master O ML360L Ele é RGB também Aqui ele tem uma partezinha Que acende aqui em volta Como vocês podem ver aqui na caixa Esse é o modelo dele Eu não sei se vai funcionar Ele inteiro assim RGB, mano Porque eu não sei se minha placa Mais suporta A gente vai descobrir isso tudo Daqui a pouquinho Mas só o fato de acender Já vai ser da hora Esse foi o que eu coloquei por enquanto E antes que vocês venham me falar Que o Cooler tá errado Eu sei que tá errado, galera Eu montei aqui Só pra ficar bonito no vídeo Os LEDs ficam tudo pra cima Eu sei que tá jogando tudo O ar É... O computador Ao contrário Vocês entenderam, mano O Cooler tá errado, tá ligado? Eu sei que tá errado Tem que inverter eles Mas eu quis montar assim Só pra ficar bonito Para o vídeo Mais pra frente eu montei de volta Se eu quiser também Nem preciso Porque posso usar sem o vidro Mas eu vou pro vidro Vou montar tudo certinho Só pra ficar deles mesmo Então segura aí Em 3, 2, 1 E esse é o videoclipe Do meu computador novo I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic proof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who won't have guns Cause you are not as tough as me I'm back You know that I never left I got tracks and some music That you never guess I don't slack, don't lose Learn your lesson yet When I get to choose what I do I'm like a weapon I'm that sharp as many But got hard, I'm ready Cheiro de pneu queimado De baburado ou furado O chinomim muito errado Eu quero contenção do lado Quem tira do miolo Eu quero destramar Cheiro de pneu queimado De baburado ou furado O chinomim muito errado Cheiro de pneu queimado